Dois gols em dois minutos. O campo largo começou com tudo e fez 2x0 contra o Tiradentes. O campo largo de uniforme azul é treinado pelo experiente treinador Clemilton Miranda. Estava dois anos sem perder e o amarelão da polícia militar quebrou esta invencibilidade e de virada. Perdendo por 2x0, virou para 4x2 em uma partida emocionante e cheia de alternativas. Porém, o campo largo fez mais um e buscou o empate até o final. E o fim foi mesmo Sociedade Esportiva Tiradentes 4, campo largo 3. Representantes das duas equipes falaram sobre este grande jogo pelo Campeonato Metropolitano de Futsal. Começamos o primeiro tempo desatento, desacordado, fora do nosso padrão totalmente do jogo. Mas o professor pediu um tempo ali, a gente conseguiu consertar, fomos entrando aos poucos no jogo. O time do campo largo é uma equipe muito qualificada. Isso aqui é mais do que uma vitória para a gente, mostra que estamos no caminho certo do trabalho e continuar trabalhando. Hoje foi mais um degrau para o objetivo maior, que é a classificação para a fase do mata-mata. A equipe não fez um bom jogo hoje, muitos erros de marcação, praticamente estragamos 4 gols, foi 4x3. Mas é a hora que pode errar, ainda pode perder, a gente vai conseguir a classificação. E aí na fase final sim, a gente tem que estar mais ajustado e não errar como a gente errou hoje, porque senão dá adeus ao campeonato.